Na zona oral de Itaiomi, um homem foi encontrado morto a tiros, isso no córrego vazante. Segundo o registro policial, um carro que pode ter sido utilizado pelos criminosos foi encontrado capotado no meio da estrada, né? Deixa eu chamar o Miguel Brás, a gente viu a imagem ali, Miguel? Quer dizer, esse carro pode ter sido utilizado nesse crime e vai ser fundamental para os desdobramentos da investigação, né, meu amigo? Boa tarde pra você. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão em casa acompanhando a gente por esta edição do Balanço Geral. É isso mesmo, viu? Só que há um porém. O crime, como já foi adiantado, foi registrado no córrego vazante e o carro capotado foi encontrado no córrego do Jacutinga, que fica bem próximo ao local do crime. Mas a polícia militar informou que testemunhas contaram que três homens correram atrás da vítima, que é um homem que tem cerca de 30 anos. Porém, a identidade dele ainda é desconhecida. Então, uma equipe de polícia militar foi ao local, encontrou o homem morto e, claro, acionou a perícia da polícia civil, que fez todos os trabalhos. E após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Só que durante a ocorrência, este veículo, que é um Onix, como narra o boletim de ocorrência, foi encontrado capotado. Só que agora a polícia quer saber se realmente as pessoas que mataram o homem fugiram neste veículo. Mas, durante pesquisa no sistema informatizado, a polícia descobriu que trata-se de um carro furtado e que a documentação está em nome de um homem que supostamente faz parte de uma facção criminosa no município de Itainomi, que, inclusive, tem várias passagens. Agora a polícia quer saber quem foram as pessoas que mataram este homem e qual seria a motivação para este crime. E, mais uma vez, a gente bate na tecla. Qualquer informação, qualquer detalhe que alguém tiver e que ajude a polícia militar a avançar com este caso pode ser repassado pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia, e o 190, que é o da Polícia Militar, Nico. É, é violência para todo lado, né, Miguel? Na zona rural...